Esse barco anda muito quieto ultimamente. Não é que o Chopper faz falta. Ele falou que ia ficar naquela ilha lá estudando sobre como criar um novo remédio e tudo mais. Só que esse barco acaba ficando meio chato sem ele. Querendo ou não, ele era meu companheiro, meu filhinho. Onde é que será que ele deve estar fazendo agora? Será que ele tá tabulando aula? Ou... Ah, oi, Robby. E aí, espadachim? Como é que você tá, Robby? Eu tava aqui refletindo, olhando pro oceano, sobre o Chopper. Ah, sobre ele? Tá preocupado? Aquela preocupação de pai, né? Deixei ele naquela ilha e ele tá, querendo ou não, tá estudando sobre como ter uma nova cura e tudo mais. E, querendo ou não, ele faz falta aqui, né? Ele era meu entretenimento. Tô meio triste, Robby, pra falar bem a verdade. Você quer dizer que todo mundo é chato tirando o Chopper? Não é que todo mundo é chato. É que tem um gado, tem uma pessoa que eu tô devendo dinheiro, tem um narigudo, Pinóquio, tem um ciborgue que não tem nada demais. Mas ele é um ciborgue, né? Fazer o quê? Mas eu tô bem triste, Robby. Sem o Chopper aqui, os ânimos meio que acabam. Não fica assim, é por um bom motivo, é por uma causa maior. A causa maior? A cura, né? É, exato. Eu tenho fé que um dia ele vai voltar. É, quem sabe? Talvez demore um pouco. Talvez demore um pouco, né? A cura é o melhor remédio do mundo que ele tá criando, né? Pode ser que seja fácil de fazer, pode ser que demore. Anos, meses, dias. Mas eu vou estar esperando ele aqui, bem no meu coração. Vamos melhorar os ânimos, porque você não faz alguns favores pra mim. Tem várias coisas que precisam ser feitas no navio. Coisas não sendo feitas? O que tem pra fazer no navio aqui? Ah, eu acho que a Nami pediu pra você arrumar umas coisas lá no quarto, os mapas, eu acho. Os mapas? É. Eu não sei o que é direita que é esquerda, mas eu posso estar arrumada, né? Você lembra onde é que é o quarto dela? Que tem tanto quarto aqui que o dela é o que eu menos queria entrar, porque eu tô devendo um dinheiro pra ela, sabe? Poxa, você vive aqui e não sabe o quarto de quem é quem? Uma hora vai acabar entrando no quarto errado, hein? Não vou não, eu durmo aqui, não preciso nem ficar me preocupando em achar quarto, porque é só dormir na grama. Lembra, a mão da espada é a direita. Mas eu uso três. Aí é complicado. Tá, ô Robin, o que você quer que eu faça aqui com esses mapas? Quer que eu marque onde é que tá o pedaço? Onde é que eu acho que ele tá? Ah, eu acho que todos esses pedaços rasgados, você tem que organizar eles, que nem um quebra-cabeça. Você quer que eu monte o mapa? Eu não, a Nami que te pediu isso. Ela realmente quer que eu... Eu monte um mapa? Acho que isso é uma aposta que ela tá fazendo, Robin. Uma aposta bem alta de eu acidentalmente fazer um mapa com a coordenada, aí ela acidentalmente vai acabar achando, então... Mas eu confio no seu potencial, Zoro. Imagina, mesmo que você não saiba o que é direita e esquerda, mesmo que você talvez não consiga, às vezes, achar o caminho pro banheiro, no navio. Eu confio em você. Uns pedacinhos e você vai colar todos eles juntos. Mas não é que não é preciso achar um caminho pro banheiro, é só eu... Eu não vou falar isso aí pra você, não, que isso aí já é deselegante. Tá bom aí, ô, Robin. Mas se eu fizer merda com o Pé-Sul, pô, na Nami, na real, né? Minha! É, é você que tá falando pra eu fazer as coisas? Ah, eu só tô passando recado. Eu não tô mandando você fazer nada. Você podia muito bem negar e fazer depois. Tá, então vamos mexer nesse mapa aqui. Eu pego essa parte de terra aqui, colo com essa daqui... Uh-uh, uh-uh, já tá errado, já tá errado. Tá errado o quê? Tá tudo errado! Tá tudo errado, você colou a parte de cima com a parte de baixo. Só porque aquela parte ali do mapa, onde tem uma terra... Onde não tem nenhum sentido ter uma terra ali no meio do oceano... Zoro, aquilo é um mar. Aquilo ali é uma ilha perdida, Robin. Aquilo é um lago. É um oásis. É um lago no meio do mar, sabe? Porque água doce e salgada não se mistura. Ah, mas enfim, deixa aí. Isso aí vai ser uma nova ilha que vai aparecer futuramente, Robin. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa outra parte do mapa aqui. Tudo bem que não faz muito sentido... E aí, Zoro, você acha que você vai demorar o dia todo nisso aí? Não vou demorar nada não, Robin. Você não tá vendo que já tá quase completo? Tudo bem que aquela ilha ali tá em formato de... Tá parecendo uma coxa de frango, Zoro. Você tá com fome? É uma ilha, Robin. Uma ilha. Eu acho que eu terminei, Robin. Ah, deixa eu dar a nota final. Ah, deixa eu dar uma olhada... Tá tudo certinho, Robin. Você não tá vendo aquela ilha em formato de coxinha? Aquela ali que tá no meio do oceano? É um mapa! Zoro, eu acho que você tá com fome. Talvez eu esteja com fome mesmo, Robin. Ah, eu tenho uma ideia. Deixa isso pra lá, por que você não cozinha algo pra gente comer? Cozinhar alguma coisa pra gente comer? Tá aí uma ideia interessante. Já que aquele gado de merda não tá aqui... Vamos lá pra cozinha, Robin. Eu vou fazer um ovo frito pra gente. Ai, Zoro, eu fico até cansada de ver você trabalhar, sabia? Cansada? Você não tá fazendo nada! Eu? Claro que eu tô fazendo. O que você tá fazendo? Tô subicionando suas tarefas. Tô vendo se você tá fazendo certinho. Desde quando você virou supervisora de tarefas... Ah, o Rororão Azuro. Melhor espada cheia do bom. Ah, foi o Luffy que me deixou tomar conta de você. Já que você tá tão cansada aqui de fazer muita coisa, Robin. Vamos fazer o seguinte. Senta na cadeira aqui. Vou fazer um cafezinho aqui pra você, ô... Ah, um café seria perfeito. Já que você tá tão cansado, vou te dar um ânimo aí. Cadê? Fazer um cafezinho aqui. É, você não cozinha tão bem que nem o Sanji, mas dá pro gasto, né, Zoro? Eu até hoje não morri com o Rorão. Eu não dependi daquele gado de merda pra sobreviver antes de eu ter conhecido ele. Só é o lucro e o acaso que fez eu conhecer ele e agora nós temos um empregado na cozinha. Eu acho que vocês se amam e não o admiram. Fazer aqui um café. Cadê? Aham. Você quer com açúcar? Ah, eu sinto. Quero, quero com açúcar. Ô, Robin. Tá aqui o seu cafezinho, ô, Robin. Tá aqui, ó. Ai, muito obrigada pelo cafezis. Hum, o cheiro até ficou bom, viu, Zoro? É que não tem como muito errar em café, né? Na realidade, o Luffy já errou no café. Ele fez chafé. Ele não sabe fazer. Ah, chafé horrível. Ele é horrível em fazer tudo. Mas coitado dele. Coitado, não fala assim do Luffy. Mas ele tomou tudo. Ele tem problema. Ah, ele come bastante coisa. Enquanto isso, eu vou fazendo um ovo aqui pra você, ô, Robin. O que você vai tomar no seu café? Hum, cadê os ovos desse lugar? Eu tenho dois bem aqui? Aqui atrás, ó, na sua estante. Cadê esses ovos? Eu não acredito. Eu acho que o Luffy comeu os ovos. Ô, Robin. É? Hum. É. Eu vou ter que dar um jeito em outra coisa aqui. Calma aí, que eu vou procurar o que eu vou fazer. Porque, aparentemente, os ovos o Luffy comeu. Calma aí, que eu vou fazer uma coisa aqui especial. Eu vou fazer uma coisa suculenta pra você. Opa. Hum, que delícia. Ô, Robin. Hum. Como não tem ovo, vou fazer linguiça pra você aqui. Você é o cozinheiro de mão cheia, Zoro. Você curte uma linguiça, né? Eu não. É o que dá pra fazer aqui agora. As vezes eu passo pelo seu quarto e o do Sandy e vocês estão falando de linguiça grossa e tal. Não, isso aí é papo estranho dele. Pegando a linguiça. Isso daí é sonho pervertido dele. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu não tenho nem quarto. Nossa, é exatamente por isso que tá no quarto dele. Não, mas não sou eu que tô falando, não. É ele que deve estar tendo os sonhos. Ele não fez nada. Eu vivo na academia, Robin. Pelo amor de Deus. Vou fazer a linguiça aqui, frita. Vou deixar ela bem tostada pra você, tá? Você gosta de comida tostada? Não, mas não tosta muito porque eu não gosto de linguiça queimada. Aqui, Robin. Acabei de terminar de fazer a linguiça. Olha só, parabéns. Ficou melhor do que as outras. Tem o vinhozinho ali do lado, se você quiser. Entendeu? Vinhozinho? Você tá me chamando pro encontro? Ah, depende do que você tá querendo dizer que é o encontro. Se você acha que é o encontro, é... Os dois comerem na cozinha com o vinho, uma taça de vinho pra cada um. Então, isso é o encontro. Tem cinco linguiças ali pra você. Ficou perfeito, mas... Quer saber, agora eu perdi a fome. Pois é, né? Você perdeu a fome. Você fez eu gastar recurso, lenha, comida, meu tempo... Pra falar que não quer. E ainda gastou a linguiça. Ah, Zoro, eu acho que eu cansei. Ah, eu acho que vou tirar uma sonequinha da beleza. Realmente você é jeito da coisa. Vou fazer de novo, voltei. Ah, Zoro, eu acho que eu vou tirar uma sonequinha agora, depois de tantas emoções e tanto papo sobre linguiça. Uma soneca depois de falar sobre linguiça? É, e eu esqueci de falar. O Luffy não tinha me deixado encarregada, não. Eu só tava zoando com a sua cara. Tchau! Zoando com a minha cara? Robin, vem aqui! Tchau! Vem aqui! Tchau! 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 Tchau!